Sargento, um incêndio aqui no poste na afiação da energia elétrica, se vocês forem acionados pela Defesa Civil, quais os procedimentos tomados? Sim, um bom dia. Quando trata-se de fogo em local que tem energia, como era o caso aqui, o procedimento inicial é realizar o desligamento da energia. Então a gente tem que acionar a Electro, a Electro verifica o ponto mais próximo e desliga a energia para realizar o combate. Contudo, aqui no local já tinha parte dos cabos aqui de internet caindo no chão que também pegaram fogo, então a gente conseguiu controlar esse material que já estava em combustão e como ele não estava energizado, a gente conseguiu controlar. Aí tem uma pequena chama ainda na parte energizada, a gente está guardando a Electro para dar andamento na opoência. O procedimento aí seria isolar o local, evitar que pedestres e veículos passassem no local, porque havia fios caindo, né? Sim, exatamente. Aí a gente isola, como já está isolado lá, o pessoal do trânsito está sinalizando lá para não passar veículo, principalmente. Os pedestres aqui estão sendo desviados do local, porque tem chance do fogo aquecer aqui o cobre e a parte plástica e o fio romper e cair na via pública. Meu nome é Fábio Lima, eu sou gerente da Electro aqui de Limeira. A gente veio até o local aí devido à informação do fogo, mas na rede nossa não tem nada que está pegando fogo, na verdade, na fiação da telefonia. Provavelmente um curto-circuito que começou na iluminação pública aí, mas já está controlado aí. A gente está mandando uma equipe só para ver se não tem nenhum problema, alguma coisa na rede direta que a gente possa ajudar aí.